Pois é, de novo aqui, né, numa rede Mas olha o que tem, né, não tem cadeira E aí, colegas velhas, eu sou Daniel Craft E hoje, colegas, estou trazendo pra vocês mais um react de rap, beleza, colegas? Antes de falar com o react, colegas, hoje vai ter dois vídeos, né, galera Hoje vai ter dois vídeos, esse aqui, né E o outro, né, o outro react do episódio 2 de colisão Né, pra quem não sabe, ia sair no dia 15 Mas não saiu porque o voice maker esqueceu de colocar o que nos créditos, né Então, vamos lá, galera O react, que aí é um rap, né É Funny Valentino, de Odisari Adventure De Força, Marketing Bora lá, né, reagir Nossos parceiros vão estar aí na descrição, aparecendo aí pra vocês, beleza? E vambora Deixa eu botar o celular no campo aqui Beleza 3, 2, 1 e play Bora lá Olha para frente Ninguém pode contra mim Esse é o poder do famoso presidente Então, por favor, contemple D Força, Marketing D Força, Marketing Barcarão no trem Não podem mais sair O meu poder vai além Dessa dimensão aqui Quando em Valentine tem um alvo Sai morreu só Intocável Meu pai me inspirou Quando era criança Alquimia mente Muito se retrata Por isso que eu devo trazer a esperança A coisa mais importante É a minha perda de morrer E sou de um coração Não consigo entender Que foda é esse na minha mão Agora eu posso Ajuda a minha noção Saibam dos outros países Não sou pra sair Olha nas minhas costas A bandeira que tem comigo Cada estrela ilustra Dos Estados Unidos A divindade tem um cadáver Espalhado em cada lugar Saiba só ter essa corrida Pra cada parte eu achar Então precisa encontrar O cara bate do cadáver Pois afinal o presidente Precisa ter mais poder Que entre várias dimensões Diversas portas se abrem Eu salto entre elas Só basta eu querer Você não pode me matar Pois pode ter outro em meu lugar Infinitos eu E com infinitos vários Johnny é fácil pensar Nem precisa raciocinar Só precisa observar A dimensão de distância E que nós estamos Você não vai me derrotar Se nem mesmo consegue andar Você pode ver no meu olhar Quem se entrou a meter Vou matar Então corram Pelos seus objetivos Com o poder do amor Me torna um Deus Me torna um Deus Me torna um Deus Quero se foda Todos os países Que aqui estão envolvidos Pois afinal de contas O único que importa é o meu É o meu Só importa o meu Eu quero que se foda Só importa o meu Meu ego não pode Ou o poder Que tenho na mão Saiba que o presidente Se mexe no espaço Então o patético Me siga pra outra admissão Não consegue Partido por um trem Em movimento Eles dizem que não pode existir Duas da mesma pessoa No mesmo mundo Exceto por mim Com toda habilidade Do meu stand Podem existir não só dois Vé, já tô indo Peraí Vé, já tô indo Valentines Seu amigo morreu E você não fez nada Já tô indo, mãe Não percebeu Quem que pude Menso em salto E dá um versemba Que esse lixo de poder A mim não se equipara Entenda eu faço Ações sujas De uma forma barata Não vence alguém Que luta pelo país Do país De uma forma Tão orgulhosa Cujas listras largas E estrelas Tão brilhantes Foi através De uma luta Tão gloriosa Vira dimensional Redireciona tudo Saibam Vocês não podem gostar em mim Esse é o trem do amor D4C Ale para frente Ninguém pode contra mim Esse é o poder Do famoso presidente Então por favor Contemplem D4C O cara faz um react De react O cara faz um rap de aninho Então foi isso né Colegas Esse foi o vídeo aí Do Do Fanny Valentini Né No rap de Jojo Depois desse vídeo aqui Galera vai ter outro react Beleza Então não ter Então é só se inscrever Que você vai receber o vídeo Beleza Então é isso Colegas Seguem os vídeos E até o próximo vídeo Tchau